Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Que bom! Graças a Deus por mais um dia! Vamos começar mais um vídeo, amigas? Eu fiquei uma semana fora, estava morrendo de saudade das minhas plantas e elas estão aqui, lindas, firmes e fortes, viu? Amigas, dá uma olhada como está a minha coroa de Cristo. Olha que flor linda! Olha, essa coroa de Cristo eu comprei, agora que ela aumentou, olha, eu comprei já faz um ano. Agora que ela vai precisar mudar de vaso, talvez? Talvez sim, talvez não, porque vai sair nas hastes dos lados, né? Mas está muito linda, olha, a florzinha dessa coroa de Cristo eu considero a mais linda essa aqui. Muito linda, viu? Essa flor do meu gerânio, olha que rosa, perfeito! Muito lindo! Essa gerânio não é pendente, viu? A que não é pendente, olha, ela vai nascendo reta e vai saindo as flores. E as pendentes, elas se curvam, né? Olha a outra aqui, essa aqui é um vermelhinho, já é um cor de rosa, assim, mas um pouco diferente. Muito linda também. Essa é uma bancadinha que eu fiz com essas plantinhas minhas, olha. Está linda essa banquetinha. Olha o vermelho natural dessa suculenta, amigas. Olha que coisa mais linda. Para mim ela é a paraguaense, mas olha que vermelho lindo. Penso que é a paraguaense, tá? Essa aqui é o meu porta-suculentas. Está lindo, lindo, lindo meu porta-suculentas. Termina aqui com a orelhinha de gato. Olha que linda que está a minha orelhinha de gato. Precisa dar uma limpadinha no vaso já, né? Já nasceu bastante latinho. Aqui é a Francesco Baldi, que é uma planta linda. Aqui é o meu sedum. Olha o sedum bronze. Pensa numa planta linda, esse sedum bronze, viu? Muitas plantas aqui, viu, amigas? Precisando fazer muitos vasos, tá? Essa aqui eu penso ser a Francesco Baldi. Mas eu não sei, eu acho ela um pouco diferente. Também não tenho certeza, tá? Olha a paraguaense. A paraguaense eu estou fazendo vasos novos com ela, tá? Estou tirando e fazendo vasos novos. Olha. Agora eu cheguei de viagem. Agora eu tenho que começar a organizar, né? Colocar a casa em dia. Amigas, eu vou lá estar mostrando para vocês o meu cantinho preferido, tá? Eu tenho dois, três cantinhos preferidos. E esse é um deles, né? Olha aqui a minha sala. Fica ali. E essas maravilhas encantam aqui toda essa frente da minha casa. Da minha entrada. Amigas, aqui está o meu sedum Brasil. Que eu vou estar dando uma mexida nele essa semana. Vou estar cortando essa haste floral. Olha. Para vir novos aqui. Estão uma mexidinha aqui. Essa outra maravilha aqui que eu comprei. Olha quantas bebezinhas. Como cresceu. Suculenta linda. Olha a florzinha dessa aqui, amigas. Esse é o aspargofinete. Pensa que não dá florzinha, mas dá sim. Olha aqui. Que lindinho que fica com essas florzinhas. Fica muito... E aqui está a florzinha da barba de Moisés. Olha que linda que está a minha barba de Moisés. Quando florir todinha, daí é que fica muito, muito linda mesmo. Quando florir todinha. Essa aqui também dá uma florzinha muito linda, viu, amigas? Umas pelotinhas muito fofas. Muito, muito linda. Olha como está a minha barba. Queridas, olha, essa é uma peperômia. Olha que linda. A nova integrante aqui de casa. Essa é a peperônia, a nova integrante. E esse é a cenésio, a nova integrante. Preciso mudar de vaso. Aqui é minha colher de cobre. Está maravilhosa. Essa aqui que eu não sei que tipo de suplente é essa aqui. Mas eu amei. Achei assim colorido muito lindo. E não sei se aqui é tipo de colher também. Não sei. Tá? Aqui, essa mesa aqui, eu tenho um xodó por ela. Então procuro conservar umas plantas mais especiais aqui, né? Porque cresceu muito. Cresceu muito a família das suculentas aqui. Então está um pouquinho complicado, viu, amigas? Olha meu baldinho com essa Echeveria Glauca. Está lindinho. Esse aqui é meu vaso que eu amo. Deu muito certo. Não perdi nenhuma plantinha. Olha como está o rabo de burrito. Que lindo que está. Aqui está a minha Jade. Amigas, vamos subir um pouquinho, vai. A peperomia melancia está linda. Aqui é o meu colar de rubi. Está maravilhoso o meu colar de rubi. Aqui, minhas queridas, é o meu coraçãozinho. Está vendo? Que lindinho que ele é. Coração emaranhado, amigas. Olha. Que lindo que está o meu coração emaranhado. E esse aqui é o meu coração partido. Partido. Tá? Deu um branco. Acabei de lembrar. Esse aqui é o coração partido. Tá? Minhas suculentas. Estão lindas. Estão firmes. Passando a primavera. Olha. Aqui é o meu sedum rabo de burro. Está muito lindo. Ficou desidratado esses dias que eu viajei. Mas cheguei. Aguei ele bastante. Está lindo de novo. Olha. Amigas, olha onde está chegando. Agora só falta só cinco dedos. Vamos falar assim, né? Olha. Para chegar no muro. Dá uma olhada como está o meu Antúrio. Amou esse cantinho fresquinho, amiga. Como o Antúrio gosta de lugar fresquinho, viu? Esse meu amou aí. Meu dedinho de moça. Está lindo. E essa aqui é o novo integrante aqui. Essa aqui eu ganhei essa semana lá da minha amiga Nilda. Lá de Massaguaçu. A minha vizinha Nilda que me deu. Essa plantinha dá uma flor linda. De doer. Está aqui, Nilda. Olha. Na minha mureta da minha sala. Olha esse floral dessa rosa de pedra. Como está linda. Essa suculenta aqui eu comprei no Carrefour. Olha como está linda. Não sei dizer o nome dela. Mas ela pegou que foi uma beleza, viu? Aqui, amigas. Que luxo. Que lindo. Amo minhas plantinhas. Amo. As minhas plantinhas são minha terapia, né? Nós que gostamos de plantinhas sabemos como que ela é a nossa terapia. Nosso dia a dia a gente está triste. Vem para cá mexer com as plantinhas. Plantar um vaso novo. Então, eu não estou entendendo uma coisa, amigas. Está vendo essa paraguaiense? Ela não está vermelha. E olha que pega um sol fortíssimo. Olha, ela está assim. Esse jeito assim, né? Nublada que ela é. Olha, essa não está vermelha. E já olha essa outra aqui. Olha aqui. Olha aqui. Que vermelhinha que está essa daqui, olha. Então, deve ser de outra qualidade. Com certeza que isso aqui é outra qualidade. Olha. Que formosura, viu? Elas devem ser irmãs. Parentes. Porque são muito parecidas. Elas devem ser parentes. Deve ser parentes, com certeza. Olha aqui. Que lindeza que está a minha folhagem. Meu cacto alambrado. Está lindo também. Olha, a pontinha vermelha está crescendo, hein? Tenho esse cacto alambrado e aquele ali, olha. Que lindo que está, olha. Amo cactos. Amo cactos. Então, é isso aí, minhas queridas. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do meu vídeo, tá? Se você gostou, deixa um joinha para mim. Inscreve-se no canal, tá bom? E vamos aqui compartilhando o nosso dia a dia com as nossas plantinhas lindas, viu? As maravilhas que alegam o nosso dia. Beijo, amores. Um final de semana maravilhoso para todos vocês. Hoje é sábado. Um sábado lindo de sol para todos vocês. E um domingo abençoado por Deus, viu? Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.